Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não saiba onde está O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar Por que que adiantou? Nada, você só tinha brincar Sim, eu não consegui dormir, não acaltei Não é culpa da morena, do beijo da morena Sim, na balada eu sei a sua fonte É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se apresentado no pão do valor, eu lembro da morena Parei no segundo resultado que os seus olhos falsos tocaram os meus Sempre que alguém me perguntar, vai devia ser tão grata, a morena foi só morreu Mesmo sabemos que as minhas transição praticamente voam No meu coração ainda te procura Mas agora eu peitava que a cama me vira do outro lado e se eu quero esquecer Tem, 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 tem Tipo em decoration e voz Música 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 Putani 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 Gota, 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 g Música 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 Sim, eu não tô conseguindo Minha casa é rima, é culpa da Lorena No beijo da Lorena Sim, na balada Eu não sei a safa onde é Minha culpa da Lorena No beijo da Lorena Me diz o que eu posso fazer se é uma roupa cena Sempre ali tá no palco da more eu lembro da Lorena Parei no seguro Exato que os seus olhos falsos tocaram os meus Sempre que alguém me perguntar Na paz, digia, se tu nada É uma aura só morreu Mesmo sabemos que havia perseguido O meu coração Ele me diz soltar O meu ser peitado na minha cama Me vira do outro lado e cheguei não te esqueci ves,ves,ves Vai pra puta que pariu Powerball 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 E já vai pra puta que are Do abulo Gente de decoration e bons